A celebração dos 500 anos da reforma protestante levou centenas de fiéis ao centro luterano do município na noite desta quarta-feira. A celebração também contou com a participação da Igreja Católica por meio da paróquia Sagrado Coração de Jesus de Farroupilha. A pastora Paula Negleu, que atende a comunidade luterana de Farroupilha, estava entusiasmada com a celebração e também frisou de que a Igreja Luterana, mesmo depois de 500 anos da reforma pregada por Martinho Lutero, precisa continuar em reforma. Hoje nós estamos em festa, nós estamos aqui no Centro Comunitário Luterano, então para celebrarmos esse dia tão especial que nós lembramos exatamente hoje, o dia em que Martinho Lutero então pregou as suas 95 teses na Igreja em Wittenberg e hoje nós estamos muito felizes porque também celebramos ecumenicamente a comunidade católica e a comunidade luterana aqui de Farroupilha, então ambas celebram essa data e esse marco também na história luterana e também na história da Igreja Católica. São 500 anos da reforma protestante e a Igreja Luterana continua em reforma? Com certeza e eu acho que o nosso grande desafio é exatamente esse, de continuarmos reformando aquilo que nós ainda não conseguimos, pensando no futuro também porque a Igreja precisa constantemente se revigorar, nós precisamos cada vez mais falar sobre essa fé que nos motiva, esse Deus que nós vemos como um Deus amoroso e misericordioso, ele precisa ser lembrado e isso também faz parte dessa celebração no dia de hoje. E claro que a comunidade luterana aqui de Farroupilha marcando presença também, é uma caminhada muito especial, foram diversos momentos que vocês celebraram para chegar até esse 31 de outubro? Sim, nós tivemos uma vasta programação, desde a exibição do filme de Lutero até a panfletagem no centro de Farroupilha, tivemos celebrações também nas outras comunidades, sábado à noite, uma grande celebração lá em Bento Gonçalves e hoje então aqui nós reunimos a paróquia como um todo junto com a comunidade de Farroupilha, então para que a gente pudesse marcar esse dia e também celebrarmos com muita gratidão pela história que se passou, mas lembrando também dos desafios que ainda persistem para a nossa vida como pessoa cristã e também como igreja. A comunidade luterana de Farroupilha é uma comunidade que não é tão expressiva, mas ela é muito organizada, ela tem a participação expressiva das pessoas? Sim, nós temos as nossas celebrações, as nossas atividades, desde aquelas que acontecem lá na igreja, aqui no nosso salão, sempre são muito frequentadas e também celebradas e organizadas, nós temos um calendário que nos segue então o ano todo e nós dividimos então as atividades entre as três comunidades, tendo mais ou menos o mesmo viés e o mesmo fio vermelho, vamos dizer assim, em especial esse ano com o tema dos 500 anos da reforma, né? Pastora Paula, essa proximidade com a igreja católica, a abertura com o Padre Paulo também é uma grande conquista, é um motivo a mais para vocês celebrarem juntos? Com certeza, nós hoje, o fato de estarmos hoje celebrando em conjunto e ecumenicamente é uma grande alegria. Há 500 anos atrás isso não era possível e para nós termos a comunidade, as duas comunidades no caso de hoje, celebrando em conjunto com essa tranquilidade, com essa alegria que essas pessoas estão chegando aqui hoje, é o centro comunitário, nos enche realmente de emoção até e preenche o nosso coração porque nós percebemos que aquilo que fizemos até aqui não foi em vão, né? A nossa partilha, o nosso diálogo, ele tem se estendido também para a vida das pessoas e esse é o nosso principal intuito, chegarmos também ao coração dessas pessoas, indiferente da religião, indiferente se são luteranos ou católicos, mas que partilhem dessa fé porque o Deus realmente é o mesmo. Para concluirmos a mensagem que a pastora Paula vai estar deixando para todos que estão aqui nesta noite. Hoje a mensagem é que nós estamos em júbilo, estamos em festa, mas o nosso desafio continua e nós, com a graça de Deus e com o cuidado desse Deus, queremos continuar caminhando ecumenicamente aqui em Farropilha, em Bento, em Veranópolis, e queremos continuar servindo a esse Deus com grande alegria porque agora, afinal de contas, virão outros 500 e outros tantos anos, outras tantas celebrações e tantos outros motivos os quais nós precisamos lembrar desse Deus e sem Ele nós não somos nada porque hoje o texto do Evangelho fala exatamente sobre isso, nós iremos ouvir o texto da videira onde Jesus Cristo fala que nós precisamos estar ligados à videira para que a gente possa frutificar e render frutos. Então, a nossa mensagem, o intuito dessa celebração é nos conectarmos diante desse Deus e a partir da sua graça, então, servirmos e testemunharmos. Obrigado. Obrigado.